Olha a cobrança do Juninho. Bola alta, bem aberta, subiu a zaga, o toque! Gol do Vasco! De dar! Pra explodir o Caldeirão de São Galhário! Na marca de 15 minutos! Festa pra Dedé! Lá no alto, cruzamento do gol! Ele subiu mais que todo mundo e cabeceou pra dentro do gol! O Vasco da Dama abre o placar em São Galhário! Dedé de cabeça! 1 a 0 Vasco! Você tá revendo por todos os ângulos e o Dedé subindo com dois corinthianos! Ganhando e saindo humildemente, sem muita festa, pra fazer a sua comemoração pra torcida do Vasco! O Vasco!